O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Clara dos Anjos de Lima Barreto conta a história de uma moradora do subúrbio carioca, que é iludida e, como tantas outras mulheres de sua época, desprezada por um rapaz de condição social melhor que a sua. Sem estudos ou preparo da família, a principal preocupação de Clara era a preparação para o casamento, para que o marido pudesse tomar as decisões por ela. Como seu pai, era apaixonada por música, tocava flauta e compunha valsas e tangos. Em meio às andanças musicais, Clara é seduzida pelo malandro Cassie Jones. Então é uma menina sem expectativa de que algo na vida vai lhe acontecer. Ela está esperando por um marido. E esse marido não vem, mas o sedutor vem. Cassie Jones é um rapaz branco, malfeitor e ignorante, que usa o sobrenome por supostamente ter descendido de um nobre inglês. Cansado de se divertir com as mesmas moças de sempre, o próximo alvo de Cassie foi Clara. Ele é um malandro e nem o pai dele gosta dele. Ele é um estrói, ele é um pulha, as palavras são, ele é um mau caráter. Em torno dos dois personagens principais, Lima Barreto desenha uma boa representação da população brasileira. Não só daquela época, mas também dos dias de hoje. Quase todos eles, eu diria que todos eles nesse romance são bem pobres, ou pobres ou miseráveis, mas lutando para sobreviver. Então o pai da Clara é um carteiro, tem até advogados, mas tem advogados de porta de cadeia também, no mau sentido dessa expressão. Tem muitas mulheres donas de casa. Lima Barreto descreve o ambiente suburbano e a vida das pessoas que ali vivem com riqueza de detalhes. Ele faz um retrato do desenvolvimento das pequenas cidades periféricas que acompanham a construção da linha de ferro da Central do Brasil. Não é feliz, mas é muito interessante ver como vão nascendo as favelas no Rio de Janeiro. E os bairros pobres, feitos de casas pequenas ou de casas com paredes de lata e coisas desse tipo. Com toques de crônica que são característicos de Lima Barreto, Clara dos Anjos traz ainda uma boa representação da cultura e comportamento da sociedade carioca de quase 100 anos atrás. Então é uma geografia física, mas ao mesmo tempo uma geografia humana. E essas duas coisas vão se mesclando e dando um aspecto muito vívido. E abraçando a vertente realista e naturalista da literatura, o autor segue a linha de que as ações humanas são produto dos meios, das características hereditárias e do momento histórico. O olhar crítico de Lima Barreto sobre a sociedade do seu tempo também transparece a questão ainda tão presente do preconceito racial-social. Ao mesmo tempo que funciona como um documento, funciona como um retrato no qual a gente se olha e se reconhece. E isso é um pouco assustador, porque não é feliz. E se não é essa, não é uma narrativa da qual a gente saia aliviado. Clara dos Anjos também mostra a condição social da mulher pobre negra, geração após geração. Ele critica como os pais de Clara prepararam a menina para o casamento, mas não se preocuparam em ensinar sobre a vida e nem incentivaram que aprendesse algum ofício. Então a frase final da Clara, nós não somos nada nessa vida, já foi lida como uma espécie de uma representação do que é a miscigenação brasileira. Ah, então uma menina como a Clara dos Anjos, que é uma mulata, mesmo que ela tenha um fenótipo diferente do... Ela tem cabelos lisos, por exemplo, isso faria com que o Cassie Jones se aproximasse mais dela. Isso já foi lido como uma frase que indique alguma coisa sobre a situação das mulatas no Brasil. Todo o drama vivido pelas inúmeras Claras teria outro final se o abandono social tivesse sido substituído pelo esclarecimento e orientação, preparando as jovens para a vida adulta. Uma falta de expectativa, falta de perspectiva, falta de estudos, da Clara, da mãe, da madrinha, então tem uma série delas e elas se espelham. Irma Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881. De origem simples, ele não terminou a faculdade por sofrer preconceito de todos os lados. Questionador, Lima dedicou grande parte de suas obras a desmascarar as injustiças e os preconceitos sociais de que também era vítima. Mas o Lima Barreto, ao apresentar essa cena de uma espécie de uma consternação da Clara, ele incomoda o leitor, ele denuncia uma situação. E ao produzir o incômodo e denunciar situações, como fariam Monterlobato e Euclides da Cunha, apesar de situações sociais bastante diferentes, esse incômodo um pouco que promove a ação. Rejeitado pela Academia Brasileira de Letras, ele foi ainda acusado de ser um escritor semi-analfabeto, por insistir em utilizar uma linguagem coloquial, distante da norma culta parnasiana. Em 1922, morre aos 41 anos. No mesmo ano, emerge no Brasil o modernismo, corrente literária do qual ele foi precursor e jamais provou seu valor em vida.